Olá, pessoal! Eu sou a Val. Pessoal, hoje tô de volta trazendo pra você que é iniciante, esse barradinho aqui, mais um barradinho, esse aqui é um barradinho carreira única. Esse barradinho aqui, eu gostei bastante desse barradinho aqui, você pode tá fazendo ele em toalhas. Até em outras peças que você queira fazer também, você pode tá fazendo. Esse barradinho aqui, pessoal, eu fiz ele com a linha mesclada, né? E vou passar pra vocês com a linha Anny um pouquinho mais clara. Mas você pode tá fazendo com qualquer outra linha. No canal, pessoal, nós já temos inúmeros bicos e barrados, todos eles são carreira única. E já temos, e temos também vários bicos pra tapete, pra diversos vários tipos de tapete, né? Nós temos os bicos e temos também vários modelos de tapete, temos meia lua, quadrado, oval, redondo. Então, se você deseja aprender a fazer barrado, os bicos pra tapete, até mesmo tapete, é só você acessar o canal Crochê da Val Nordestina, ok, pessoal? Então, a Val vai passar pra você que é iniciante e deseja aprender com a Val, esse barradinho aqui, bem rápido e bem prático pra fazer. Então, vamos aprender a fazer esse barradinho aqui. Pra começar, pessoal, nós vamos fazer, primeiramente, três, dois espacinhos, e os dois são separados por três correntinhas. Aí, eu faço uma, duas, três correntinhas, faço um espacinho, deixo meio centímetro, faço um espacinho. Uma, duas, três correntinhas, novamente, torno fazer mais outros espacinhos. Agora, já que eu tenho outros, dois espacinhos separados por três correntinhas, eu vou fazer oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito correntinhas. Aí, eu vou laçar a linha, vou vir aqui nas correntinhas, vou fazer um ponto alto. Vou deixar um centímetro do mesmo tamanho, o mesmo três centímetros, o mesmo meio centímetro, né? E vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, venho aqui no caseado, no meu tecido, torno fazer outro caseado. Fazer um pouquinho mais longe. Meio centímetro, acho que é o suficiente. Ou você queira, pode deixar outro espaço que você queira deixar. Depois que eu tenho aqui esse, três correntinhas, três correntinhas, seis correntinhas nesse anel aqui, mais três correntinhas. Vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Eu vou laçar a linha, vou voltar, faço um ponto alto, faço mais outro ponto alto. Eu laço a linha e tiro de duas em duas correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Novamente, eu laço a linha, torno fazer um ponto alto e mais outro ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Novamente, eu laço a linha, um ponto alto, laço a linha, tiro duas, tiro duas e mais um ponto alto. Eu já tenho três bloquinhos de... Três bloquinhos de dois pontos altos e separados por quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vem aqui no próximo caseado que eu tenho, vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vem aqui no último caseado de onde eu comecei, vou fazer um ponto baixo. Vou voltar meu trabalho. Vou vir aqui, vou fazer... Mais três pontos altos. Fiz três pontos altos, né? Eu tenho uma correntinha de base, fiz três pontos altos, já tenho uma correntinha, ficaram quatro, com a base ficou cinco. Então, ficou cinco pontos aqui, contando com a base. Vou fazer um picô de três correntinhas, venho aqui no começo, faço um ponto baixo. Então, aqui eu fiquei com quatro pontos altos, mais a base. Vou tornar, fazer aqui, quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Igual os outros pontos altos. Laçalhei uma vez e tiro de duas vezes. Vou fazer duas correntinhas. Eu venho aqui no meio dos pontos altos, vou fazer um ponto baixo. Duas correntinhas. Torno fazer aqui, quatro pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui no começo, faço um ponto baixo, formando um picô. Torno fazer quatro correntinhas. Quatro pontos altos, perdão. Quatro pontos altos. Faço duas correntinhas. Venho aqui, ó, no meio dos pontos altos, vou fazer um ponto baixo. Duas correntinhas, entra aqui dentro, torno fazer quatro pontos altos. Se a sua linha, pessoal, for, se você fazer, essa aqui é a linha Anne. Se a sua linha for uma linha mais grossa do que a Anne, você pode fazer com três pontos altos aqui dentro. Ok, pessoal? Isso aqui eu tô colocando o quadro, porque a linha Anne não é grossa, a linha Anne é um pouco fina. Mas, se tem várias outras linhas mais grossas, se você fazer com outra linha mais grossa e você ficar muito cheio, você pode fazer três pontos altos. Três antes do picô e três depois do picô. Faço duas correntinhas, venho aqui e faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas, venho aqui dentro, torno fazer quatro pontos altos. Quatro pontos altos. Uma, duas, três correntinhas, novamente, venho aqui, bem no comecinho faço um ponto baixo. Vou fazer mais quatro pontos altos. Fiz quatro pontos altos. Por último, eu vou fazer a base, né, que nós temos também lá do outro lado, nós temos a nossa base. Lá nós ficamos com cinco com a base, né, então aqui é a mesma coisa. Depois eu volto aqui no meu tecido, faço meu caseado. Olha aqui, pessoal, muito bonitinho esse barradinho. Deixa eu mostrar bem de perto pra você ver, porque ele é bem delicadinho. Se a Guaval falou, sua linha foi uma linha muito grossa, você pode fazer três pontos altos, picô, mantendo sempre as correntinhas. Pra subir e pra descer as duas correntinhas, mas você pode fazer no meio três pontos altos, picô, e três depois do picô. Ok, pessoal? Pra fazer o próximo barradinho, nós vamos fazer, pra fazer o próximo motivo, nós vamos fazer um espacinho pra separação. Então, aqui eu tenho um espacinho pra separação. Tá aqui. Uma, duas, três correntinhas, e vou fazer mais dois espacinhos, que é o espacinho que nós fizemos no primeiro motivo pra gente trabalhar ele. Então, esse aqui é de separação, fiz mais dois. Vou tornar, fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Eu laço a linha, venho aqui no começo, ó, faço um ponto alto. Depois eu venho no meu tecido, vou, faço um caseado. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou fazer aqui meus três grupinhos de dois pontos altos, um ao lado do outro. E separados por quatro correntinhas. Laço a linha, vou tirando de duas em duas correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Quatro correntinhas. Vem aqui no meu tecido, faço um ponto. Vem no meu caseado aqui, faço um ponto baixo, ficando igual ao outro lado. Uma, duas, três correntinhas. Vem aqui no meu caseado aqui, faço um ponto baixo. Vou voltar. Então, esse caseado, esse que eu espaço entre um motivo e outro. Aí, nós vamos repetir que nós já fizemos aqui, ó. Fazer mais três pontos altos. Fiz três pontos altos, com as três correntinhas, quatro, mais a base, cinco. Uma, duas, três correntinhas. Vem aqui no começo, faço um ponto baixo, formando um picô. Faço mais quatro pontos altos. Quatro pontos altos. Faço uma, duas correntinhas. Vem aqui, vou fazer um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Então, agora é só você repetir aqui, pessoal. Só repetir tudo que nós já fizemos aqui, você vai repetir. E vai fazer seu próximo motivo. Tá bom? Ok, pessoal? Então, a Val espera ter ajudado você. A Val vai dar mais um zoom aqui, pra você ver bem de perto. Ficou bem legal o nosso motivo. Tá aqui. Então, se você gostou desse barradinho, já deixa a sua curtida aí, pra ajudar a Val. Ok, pessoal?